É na sola da bota, é na palma da bota, bota, bota lá na bota e manda bota lá pra bota Cê é louco, mano? A hora que eu construí um carro desse aí, filho Aí na moral, aí eu paro de ser streamer e viro mecânico de verdade Porque deve ser a mesma coisa, mano Ah, olha ele já sai pilotando, cê é louco, chama É, mano, então, eu não sei como é que tá Deixa eu ver se esse trampo aqui a gente já fez, se a gente já entregou ele Ah, não, esse é o próximo trampo Ih, isso aqui é uma bomba, hein Olha o tamanho da bomba que tá na nossa frente, chama, velho Tá, ahn... Mano, vamos... Ia, caralho, é um V8? Ô, louco, é um V8, cuzão Ia, cara, nem sei o que dizer isso, mas é da hora, né, mano Sempre que os caras falam que é V8, cê fala, caralho, é um V8, velho Tá, a gente ia começar fazendo os testes Eu não tenho certeza que... Ah, na verdade eu já fiz os testes desse carro na nossa última live Mas ainda tem peças não descobertas, né Então, beleza, deixa eu dar um modo verificação aqui Ah, já fiz, ó, já verifiquei tudo já A gente já mandou os equipamentinhos aí, show, tá ligado? É, mano, o bagulho vai ser louco Temos trampo, temos trampo Hoje temos trampo, senhores, mas vamos lá Bom, na verdade eu vou marcar as coisas aqui Vamos já, pelo menos, ter visão das paradas Enquanto a gente descobre as últimas paradinhas Aí que a gente vai ter que trocar, né, mano Também esvaziar a nossa lista de compras Chat, vocês lembram que eu preciso da ajuda de vocês, né Tipo, eu não faço a melhor ideia do que eu tô fazendo, né Nossa, eu já sei que eu vou ter que trocar essa flauta do combustível aqui, mano Ah, era, trocar uma flauta aqui é impossível, mano Ih, já vou trocar essa aqui, beleza Tem uma peça dentro do V8 aqui, pelo jeito, hein É, ó, tem as... Ó, então, peraí, deixa eu tirar a cobertura das bobinas Por quê? Porque aqui tem uma bobina de ignição que tá na merda A vela tá na merda Essa bobina tá bem, mas a vela embaixo tá uma bosta Hum, tem aquela correiazinha aqui dentro, ó A correia parece que é interna E aqui desse... Nossa, esse bagulho tá todo cagado, hein, mano Eu vou ter que desmontar esse motor, né, mano Não tá me parecendo que eu vou ter muita opção, não Eu acho que eu vou ter que desmontar esse motorzão aqui, hein, mano Acho que eu vou ter que desmontar esse motor mesmo Hoje se prepara, hein Que hoje é dia Ah, não, a bobina tá boa Beleza, a bobina tá boa Mas essa vela tá na merda Eu tirei já essa vela aqui Não tá aparecendo, né Mas acho que eu tirei Tira essa bobininha aqui Ih, mas, mano, na real eu vou ter que abrir esse treco inteiro, né, mano Eu nem sei como é que eu abro esse bagulho aqui Eu vou ter que desconectar ele de algum jeito aqui Será que é por baixo? Nada Ah, esse bagulho de fora aqui tá trollando, né, mano Esse bagulho de fora tá trollando muito Deixa eu ver como que eu vou tirar isso aqui Tem que tirar primeiro essa correia? Não Nossa, eu não faço ideia, mano Tá, os rolamentos tensores, beleza Tem que tirar os rolamentos tensores Aí eu tiro a correia de acessórios Nossa, velho, o bagulho vai ser embaçado, mano Hoje eu dei preguiça, né, velho Nem é trampo de verdade, mano Você é louco? Não sai você, né Então por que você não sai? Deixa eu tirar tudo A polia da bomba de água Opa, peraí Sabe outra coisa que eu... Ih, caralho Mano, eu vou te falar que isso aqui vai ser dos embaçadíssimos, mano Beleza Ai, eu tirei a flauta do combustível errada Não Bom, tudo bem Depois eu monto tudo Cara, tem uma correia zona interna ali Que eu não faço ideia de como eu tiro ela Ah, dá pra eu trocar por umas peças merda? Deixa eu ver Não, mínimo estado 77%, mano Não posso meter o loucaço nesse carro aqui, não Quando ele meter o loucaço nesse carro Deixa eu tirar essa tampa aqui dos fusíveis Pra ver se por acaso são os fusíveis que estão com problema Mas não é não, mano Os fusíveis também Pode fechar Ah, sabe um bagulho que eu tava esquecendo, mano? Eu preciso remover fluidos, mano Senão vai dar merda, hein Vocês estão ligados que eu, mano Sempre faço isso Eu sempre esqueço de remover os baguinhos, mano Dreno Vamos drenar essa paradinha aqui E agora ainda que eu tô mexendo no motor Pra vazar esse óleo aí Dá, faz uma meleca aqui Dois palitos Vazou, vazou Perdão, perdão Queria falar pinto e emocionei, mano É isso, velho Ah, lembra que tá de noite Minha nove e meia da noite, pô Olha o carro fazendo xixi, velho Isso aí eu já evito Evito fazer caquinha, né Mano, agora como será que eu abro essa bagaça, mano Olha, eu tirei o óleo Então, beleza Ah, mano É a própria bobina de ignição Que está me impedindo De puxar a tampa Quer ver, ó Ah, isso mesmo Tem que tirar todas as bobinas Pra eu poder tirar a tampa E eu vou ter que tirar Porque eu acho que ele tá prendendo É, o bagulho tá prendendo esse treco aqui E eu tenho que trocar a correia dali de dentro Tá ligado? Então, mano Eu vou ter que tirar Hum, eu vou ter que tirar a tampa de distribuição do V8 mesmo Mancar todo Nossa, moleque Ah, mano Sem pressa, chat É isso aí mesmo Vamos na moralzinha Isso é tudo de WD-40 Filhão Vou passar a mão no WD-40 Que aí o bagulho já sai escorregando Ah, agora eu posso tirar a tampa, ó Moleque Tô desmontando um V8 Essa é a minha vida Mano, é Eu tirei as duas correias Show E, mano, algo tá me dizendo que talvez eu não precise mais mexer nesse motor, hein, mano Será, mano, que eu já consigo remontar esse motor? Eu vou até dar uma olhadinha por baixo aqui pra ver se, mano Mas parece que sim Hum, mano, então Eu vou dar o papo pra vocês Pela minha análise aqui Pelo meu olhar técnico de mecânico Na parte inferior deste motor Eu acho que eu não tenho mais que mexer nesse motor, hein, mano Vocês não tão achando também? Eu não tô vendo nada Mano, eu não tô vendo nada zoado aqui, velho Tô dando aquela passadinha de mouse pra ter certeza Mas eu realmente acredito que está tudo ok nesse motor Não tá? Já tive motores que me deram mais trabalho Me arrisco a dizer, hein Ei, mas eu vou dar o papo pra vocês Que eu acho que realmente o motor está pronto, hein Eu posso só remontar ele, hein, mano Só remontar não, né Trocar as peças Porra, aí eu dei a entender que eu vou dar o golpe no cara Eu não vou dar golpe não, chat Esse é real Ah, aqui, ó Já achei, inclusive, a bucha aqui Será que eu vou ter que tirar essa bucha? Essa bucha tá com cara de que tá bosta, hein Tá bosta pra caralho É as buchas que eu vou ter que trocar nesse carro aqui São as buchas que não tá revelada Vai variar, né, mano O jogo vem, me trola numa Mas eu aprendo a lição Bucha 1, bucha 2 Aqui, ó Eita, WDzão Full Tarkov mesmo, mano Por isso que tem que lutear a WD, né, mano O bagulho salva, você é louco Aí, Jesus amado Não, pera aí Eu tô tirando o negócio errado aqui, mano Eu quero tirar só a borracha Tem que tirar... Ah, nem fudendo Tem que tirar tudo pra tirar a bucha aqui Não faz nem sentido isso, mano Nossa, que? Mano, eu tive que tirar o braço inteiro Por que isso? Não faz sentido, mano Pera aí E aí? Hum, real, mano Eu tenho que trocar por... Olha, a bucha de borracha tá meme Eu preciso comprar a bucha de borracha Bom, tudo bem Beleza É isso mesmo É... Mas é isso Dei a cala aí, hein, mano Entreguei, entreguei a paçoca Se eu for processado Eu vou atrás de vocês, velho É, né, dessa bucha aqui Essa bucha eu não tava esperando, não E a chance dessa bucha aqui tá uma merda É incrível, né Eu vou arrancar isso aqui Pode ser que esteja uma bosta Pode ser... Mentira, eu não vou não Pera aí É, faltam duas buchas ainda Vamos só conferir se não são as de trás Ah, é as de trás, ó Uma é essa? Não, é, uma é essa Ah, nem sei Ela é tão interessante É, uma é essa Falta a outra Deve ser do outro lado Essa aqui mesmo Minha peça inteira tá zoada Pelo jeito, ó Ó, achei tudo, né Achei tudo Beleza Beleza Daqui a pouco eu vou trocar as buchas Mas já posso até, inclusive Tirar esse eixo rígido Não posso Porque ele tá preso aqui Tá tudo uma merda aqui Mola traseira Não posso tirar Tenho que tirar o coxinho do amertecedor Aí eu tenho que tirar a mola traseira E aí, consequentemente, eu posso tirar o batente do coxinho Beleza Eu vou ter que trocar todas as rodas também, né Então eu não vou nem... Nem perder muito tempo Pera aí, as gostas... Pera aí Na verdade eu não tenho opção Vou ter que trocar, né Não tenho opção Mano, me parece Que embaixo do carro Embaixo não Me parece que as peças tiranas da roda Eu já fiz todas, hein, mano Acho que agora só faltam as rodas mesmo E as rodas, pelo que eu tô percebendo aqui Estão todas na merda Esse aqui, a pinça... O disco de freio dessa aqui É, a pinça do freio tá uma bosta Essa roda aqui Disco e pinça É, todas as rodas tão na merda, mano Não tá todas as rodas, então Sem caô aí Pneu full careca? Ah, mas aí não é culpa Aí eu não tô sendo pago pra trocar esse pneu careca aí Paguei, hein Ai, eu quero espirrar Não consegui Ô, caralho Nossa, o espirro voltou, velho Ai, que aflição Não vai Fudeu As pinças, na verdade, eu não tive que trocar nem Eu tive que trocar os discos mesmo As pastilhas, né A pastilha vai trocar Por que eu não posso tirar esse cubo de roda? O que que tá... Ai, tem alguma... WDzinho Arranca tudo Beleza Essa aqui é só reconstruir agora Cara, eu estou arrancando todas as peças E aí eu vou comprar peça por peça Pra gente fazer a manutenção Opa, tem que tirar as pinças As pastilhas Tá bom que a pastilha tá uma merda também, hein Esse aqui tem alguma coisa zoada É o eixo inteiro que tá zoado? Não é possível, mano Tira o disco O disco tá bom É o eixo Manos, eu acho que eu desmontei tudo, hein Me arrisco a dizer que eu desmontei tudo Eu acho que eu posso entrar na etapa de montagem já Opa, tudo não, hein Essa vela tá uma bosta, hein Por que ela tá aqui ainda? Que eu fui enganado Beleza, eu acho que podemos começar a montagem Mano, me parece que podemos começar a montagem, hein, chat Agora que eu nem sei se eles me pediram Eu vou ter que trocar óleo? Bom, provavelmente, né Repare as peças da carroceria O para-choque dianteiro eu preciso consertar Ih, cara, isso eu não sei fazer não Trocar o óleo e reabastecer o fluido de para-brisa Eu tenho que... Hum, o para-choque dianteiro está uma merda? Está, mano Bolt Hornet do para-choque dianteiro está uma merda Eu não tenho bagulho de reparar peças, hein Se eu colocar o para-choque dianteiro Olha, isso aqui está uma merda esse para-choque aí Hum... Bom, vamos começar a montagem então Na verdade eu vou começar, inclusive, pelo próprio Hum... Ó, vou colocar esse Bolt 1 Vamos já fazer essa mega compra aí Eita porra Flauta de combustível Eu peguei Bobinas Não é aqui Bobina de elétrico Comando de válvulas Beleza Corrêa de distribuição do V8 Eu preciso de duas Hum... Filtro de óleo V8 Busta de borracha são seis Eixo rígido do braço de controle Batente do coxim superior Grampu para fixação três Pastilhas de freio eu acho que são mais do que duas Acho que são três Eu vou arriscar para já economizar, hein Tempo Bom, eu sempre uso mesmo Cubo de roda dianteira Cubo de roda três Eixo de transmissão traseira E as outras as velas Eu acho que eu vou ter que comprar a vela de ignição eletrônica, né E Bolt Hornet É partes de carro Eu não sei onde é, hein, mano Deixa eu comprar as velinhas de ignição São cinco Três bobininhas de ignição Então, aí falta essa parte aqui do... Do Bolt Hornet Bom, vamos ver onde é que pode ser, mano Pode ser peças de carro, né Interiores, caixa, placa Acessórios Não, deve ser aqui mesmo Não é, não Aqui é o carro completo Não é pneu, interiores Não é placa Não é caixa de câmbio Loja de caixas de câmbio Bom, obviamente que não é, né, Patil? Você é burro? Acessórios Não é também, né, porra? Roda, personalização e tuning Não sei onde é Para-choque é na loja de lanternagem Mas então, mas não aparece, ó Como é que é o... Ah, porque eu tenho... Ah, entendi, mano Eu tenho que clicar no carro Pô, mas calma aí Eu nem sei qual carro que é esse aqui Qual carro que é esse aqui mesmo? É o... Bolt Hornet 1996 Bolt Hornet Bolt Hornet Bolt Hornet Aqui, ó Mentira É isso aqui mesmo, ó Show Só achei que a cor ficou esquisita Desse treco Nem faz diferença pintar Não altera o valor Então não pintarei Caguei Eu sou a filha A gente trabalha por dinheiro Sem, sem, sem Sem amizades Hum... Tá, agora eu vou montar É isso aqui, ó Corrêa de distribuição do V8 A desse lado também A polia tá zoada Aí eu posso mandar essa Brabíssima Aí eu posso mandar a tampa Beleza Todas as bobinitas Fechar a cobertura Aí, mano Então eu vou falar pra vocês Que é um V8 Dá um trabalhinho Dá um trabalhinho Eu não vou negar Mas tá saindo, mano Tá saindo Tá sendo gostoso De fazer esse carro aqui Pô, aquele último que a gente pegou Foi mó furada, né, mano Até fiquei meio tempo Sem jogar o jogo Por causa daquele último carro lá Nossa senhora Que lá me ferrou, mano Ô, se esqueceu alguma parte aí Pelo amor de Deus Me avisa, hein, mano Eu preciso montar Todos os rolamentos aqui agora Isso aqui é chato, hein, mano Montar os rolamentinhos Pra passar a batida Desse palito Tem uma tampa aqui, não tem? Não, a tampa eu já coloquei É isso mesmo Tá, eu vou colocar as buchinhas As buchinhas As buchinhas Que é uma bucha, né, mano Hum, hum, hum Né, parou Piadinho, né Ah, essa aqui é por baixo Tá Esqueci coisa aqui Esqueci Acho que tá faltando uns parafusos Tá não, porra Não, calma aí, gente Vocês já estão Vocês já estão começando a zicar já o bagulho Segura aí, porra Zica quando o bagulho já estiver na merda Antes de ficar na merda, não É, falando nisso Deixa eu já alinhar aqui Tirar as bobininhas Porque elas já foram Essas buchas já foram Esse comando de válvula já foi Falta uma bucha Ah, essa é de trás, Cipá, né, mano Acho que essa é a de trás Não, só falta ela, mano Quase certeza que é a de trás, mano Essa aqui mesmo, ó Mano, acabamos, hein Pra não dizer que acabamos A gente precisa Falou que faltou uma polinha Na frente do motor Não é impossível Ah, faltou mesmo aqui, ó O bolamento tem que sorar Ahn Bom, eu não posso deixar sem Reservatório de refrigerante, né Por mais que o cara não tenha pedido Eu vou colocar, mano Se colocar óleo Mano, tá feito, hein Só orgulho, hein, chat Só orgulho O garoto entrou uma grana boa, hein, mano Vamos ver qual que é o próximo jobs Fórum O garoto entrou O garoto Cab wnios O garoto THE B Shane ps understands S weit Entrando